Prezados amiguitos, muitos de nós, em vários momentos da nossa vida, a gente se pergunta por que os Estados Unidos conseguiu se tornar uma potência cultural, sobretudo cultural, mas também econômica, política, e a gente não conseguiu. A gente é mais ou menos, o nosso país, os Estados Unidos, é mais ou menos o mesmo tamanho, uma quantidade de gente expressiva, países do chamado Novo Mundo, tem algumas semelhanças. Fomos colônias de países europeus, e a gente se pergunta por que eles, entre aspas, eram certos, a gente não conseguiu, eles se tornaram um país, de fato, a gente continua essa pocilga, esse pardieiro, o esfíncter do mundo, conhecido como o esfíncter do mundo do Brasil, se o mundo fosse um corpo humano, o Brasil era o esfíncter do mundo. Pernambuco, o intestino, onde fica a merda mesmo. Aí fica em Pernambuco. O esfíncter é todo no nosso brasa. Vários antropólogos, vários sociólogos, intelectuais, se, como é que se diz, se debruçaram sobre esse tema, sobre esse ar do tema, das razões que levaram os Estados Unidos a se desenvolver, e o Brasil não. Uma série de coisas, clássica, que o colono, o inglês que foi para lá colonizar os Estados Unidos, foi em um outro regime, ele queria realmente fundar um país e criar uma terra nova, um novo mundo. O mundo aqui era mais plantation, era o objetivo mais de extrair as riquezas e comercializar com a Europa. Isso claramente tem o seu peso. Outra também são as escolhas que os Estados Unidos fez com relação aos seus pais fundadores da nação, com relação à ocupação do território, a utilização da máquina a vapor, dos trilhos, dos trens. O Brasil é um pouco mais atrasado nisso. O fato também da Inglaterra, da metrópole deles, ser a pioneira na Revolução Industrial, claramente teve desdobramentos, teve, como é que se diz, teve, justifica o desenvolvimento americano em relação ao brasileiro. Mas eu gosto muito do grande intelectual, antropólogo, sociólogo e tarólogo, meu tio Vavá, que ele dizia uma coisa que muitos desses intelectuais, nenhum deles, na verdade, jamais pensou a respeito de por que os Estados Unidos se tornou uma potência e o Brasil não. Ele dizia o seguinte, olha, meu querido sobrinho, reverendo do pato puto, na verdade eu não era reverendo do pato puto na época, eu era Pafuncio. Eu acho que meu tio nunca me chamou de pato puto, chamava só de Pafuncio. Ele falou, Pafuncio, é o seguinte, meu querido Pafuncio, meu sobrinho de Leto, o grande motivo dos Estados Unidos se tornar essa potência é porque nas cidades, no nome de cidades e de estados dele, cabe sempre a palavra fucking, né? E é verdade, você pode ver, é Califocifórnia, Allah fucking Bama, Tenefoxi, New fucking Jersey. Então, isso criou o quê? Uma mentalidade no inconsciente coletivo americano, uma mentalidade de poder, de força, de falar, porra, eu sou um foda. Criou uma cultura de foda, a cultura fucking, cultura do foda, do cara que é fera mesmo, do cara que é bom mesmo, entendeu? E isso não teve no brazo. O velho brazo não tem essa cultura fucking. Então, a gente não se desenvolveu nesse, vamos dizer, nesse pré-requisito. Eles diziam até o seguinte, falaram, cara, se o Brasil fosse um paciente com câncer, seria fumante passivo. A passividade é a nossa, é a nossa, quer dizer, rege a nossa história, né? Os Estados Unidos já não, os Estados Unidos sempre foi o quê? O fucking da parada. Então, é por isso, provavelmente é por isso, né? Então, e até palavras estranhas, por exemplo, raio, ou fucking raio, tem tudo a ver, né? Perna fucking buco, não dá, não fica, né? Você olha e fala, porra, não é possível, vocês estão tirando onda ainda? Não dá. Agora, agora já, sei lá, é... Ixi, quem é que tá? Ah, vou recusar aqui, caralho. Bom, vou ter que atender esse telefone. Abraços.